Olá, amorzinhos! Hoje eu tô aqui com a Sabrina. Oi, gente! Como eu tô feliz daqui. Peraí, peraí, peraí. Ah, não, meu. Normal. Gente, a Sabrina, ela é maquiadora profissional. Ela fez essa maquiagem diva. Maravilhosa, gente! E eu vou deixar o link do Instagram da Sabrina aqui na descrição do vídeo pra vocês conferirem como que ela fez essa maquiagem aqui em mim. Hoje eu trouxe a Sabrina aqui porque nós temos algo em comum, temos cabelo cachado, mas nem sempre foi assim. A Sabrina tá há um pouco mais de dois anos que ela fez a transição, não é isso? E eu vou completar um ano de transição no dia 7 de setembro, agora de 2017. Então a gente decidiu sentar aqui hoje pra conversar com vocês, contar um pouquinho de como é que foi esse processo e de coisas que a gente passou e ouviu durante a transição. Porque é um processo necessário pra que você volte a ter sua cabelo natural, mas também é muito complicado. Eu, por exemplo, não tive problemas com as pessoas de dentro da minha família. Tive muito problema com as pessoas de fora, tipo as pessoas querem se meter. É bem complicado, por isso que eu adivino muito quem faz transição. Quando eu vi a Bárbara no Instagram, que ela cortou, eu falei, meu Deus do céu, não acredito! Ator de técnica, de verdade. Todo mundo ficou passado porque, gente, eu fiquei com pouco cabelo. Eu fiquei... Bem curtinho. Com cabelo bem curtinho. Não foi fácil. Eu fiquei muito feliz quando eu vi, gente. Nossa, eu amo as amigas quando elas entram em transição. Elas vêm conversar comigo e assim, é muito complicado. Pelo menos as minhas amigas vieram comigo. Amiga, eu quero passar progressiva. Amiga, eu quero analisar. Amiga, eu quero... Não, não é assim. Calma, calma. Paciência, né? Tem que ter muita paciência. É um teste com você mesmo. É questão de aceitação. E é um processo. É um processo até finalizar. É um processo. Se eu falo, cara, eu encho a minha boca pra falar. Que eu passaria pela transição 10 mil vezes. É difícil, né? Eu amo meu cabelo. É gratificante mesmo, gente. É muito bom. E eu acho que muitas meninas falam. Ah, Bárbara, eu quero entrar. Ou então eu já tô. Mas eu tô com muita vontade de desistir. Porque tá sendo muito difícil. Tô tendo muita pressão. Mas eu acho que algumas coisas importantes você ter na sua cabeça. É por que você entrou em transição. Exatamente. Acho que esse é o primeiro passo de tudo, né? Por que entrar na transição? Eu, pelo menos, eu não aguentava mais. Eu ficava 4 horas fazendo prancha comigo. 4 horas no salão. Tinha mês que eu pagava o salão por mês pra fazer. Porque eu não aguentava. Minha mãe, às vezes, me olhava fazendo sábado à tarde. Porque sábado à noite a gente vai sair. Mas sábado à tarde eu vou fazer e tal. E eu me falava, minha filha, você não precisa disso. Mas isso porque quando a Sabina tinha o cabelo liso, também já era grande, assim. Não, era maior. Era maior, então. Só que meu cabelo nunca chegou a ser liso totalmente. Ele sempre foi, tipo, raiz, lisa e as pontas cacheadas, sabe? Danificou muito o meu cabelo. Meu cabelo ficou muito feio. O cabelo cresce, o cabelo fica cacheado, liso, cacheado. É, exatamente. O cabelo está lindo, né? Porque a gente faz aquela progressiva maravilhosa. É, é verdade. Que coisa linda. Mas eu nunca fiz de pegar da raiz as pontas, entendeu? Na verdade, meu cabelo era muito complicado de pegar esses alisamentos. Hoje em dia está bem mais forte as químicas e tudo mais. Mas antigamente era muito complicado de alisar por todo o meu cabelo. Graças a Deus. Graças a Deus. Não dava sempre. Graças a Deus. Porque só um pouquinho que ficou, nossa. Porque dá mais da raiz, né? O cabelo cresce e tal. Exatamente. E além dessa questão de ficar horas no salão, você, enfim, investir seu tempo naquilo. Dinheiro, gente. O dinheiro que a gente gastava. Você ainda tinha o cabelo maior que o meu. Nem imagina. Eu falo. As pessoas falam que o cabelo cacheado dá muito mais trabalho. Realmente ele dá mais trabalho. Mas o investimento é muito menor. A gente precisa de quê? De creme de penteado. Nossa. Lembra que o meu cabelo, pra fazer progressivo essas coisas, era no mínimo 250 reais. No mínimo. E isso quando o cabelo não chegou, a gente batia aqui. Quando chegou aqui, nossa, me cobrava 450, 500 reais. Eu falava, meu Deus. Gente, é muito dinheiro mesmo. Não dá, não dá, não dá. E você chegava a ter a raiz coçando, alergia, essas coisas? Muito. Gente, aquela caspa. Meu Deus. Ai, eu não lembro da caspa. O processo pós-progressivo, né? Até eu lavar, depois que eu fizesse, ficava um ó. Porque assim, eu não fazia progressivo. Eu fazia a escova marroquina. A marroquina, de qualquer coisa que tenha formão, gente, vai dar esse... Acho que essa é uma crise alérgica, né? É, faz escamar, né? Faz escamar o corpo também. Falar que a química aqui solta. Mas, nossa, eu passava muito bem agora. E eu tenho mania de tirar a caspa. Eu acabo na rostinha, ó. Eu acabo na rostinha. Ai, eu não sinto saudade disso. Meu cabelo ficava oleoso também. Imagina, o meu cabelo oleoso. Meu cabelo é super seco. Desde o momento que você coloca na sua cabeça, eu vou fazer a minha transição. Eu vou fazer a minha transição. Dane-se todo mundo. E é um treinamento, né? E lembrar que vai passar, né? É, tudo é fase, né? Passa. Passa uma fase. Graças a Deus. Graças a Deus. É um sentimento do nosso pai, sabe? É verdade. E além, assim, dessas questões que a gente falou e que é sempre bom você lembrar que passa, também tem a questão que muita gente comenta que são as pressões de fora. Porque a gente já tem essas pressões de dentro. Às vezes você se olha no espelho e fica, poxa, vida, não tá ficando legal. Mas você consegue se apegar ao fato de que vai passar e que você tá fazendo por você e você se mantém naquilo. Mas pior é quando são questões de fora que começam a te estremecer. Eu tava contando pra Sabrina até que quando... Logo depois que eu cortei, logo depois do meu Big Shop, eu tive o desprazer de ouvir de um amigo que eu tava, tipo, nossa, você tá igualzinha a mim. Sabe? Um comentário totalmente desnecessário. Desnecessário. É isso que eu falo. Um comentário desnecessário. Não é algo pra te acrescentar. A pessoa tá vendo. Tá com cabelo legal. Não é à toa, meu amor. Daí a gente chegava em mim pra falar. Nossa, tá me dando... Juro, eu ouvi isso? Tá me dando nervoso. Nossa. Você é cabelo assim. A pessoa quer que você mude por uma coisa que incomoda é ela. Sendo que, assim, você tá nesse processo não é à toa, gente. Tem um objetivo muito nobre, aliás. Você começa a se conhecer. Começa a ver que você pode qualquer outra coisa, sabe? Eu acho que a questão da transição, principalmente quando você faz Big Shop, você começa a bater de frente com muitas coisas que a gente aprendeu e que nos foram ensinadas a vida toda. Que, tipo, mulher tem que ter cabelo longo. Mulher de cabelo curto é menos feminina, entendeu? Nossa, tiveram momentos que eu não tinha vontade de sair de casa. Que eu não conseguia me enxergar naquilo ali que tava acontecendo, entendeu? E aí eu pensei, poxa, mas eu fui ensinada a isso. Eu não sou menos mulher porque eu não tô com cabelão, sabe? Eu tava falando pra Bárbara, eu amo cabelo curto. Amo. Eu fiquei muito tempo de cabelo curto. Porque, assim, eu não tive coragem de fazer Big Shop. Mas eu fui forçada. Assim, minha mãe, ela não deixava eu cortar o cabelo de jeito nenhum. Porque o meu cabelo tava aqui. Com o cabelo cacheado aqui, liso e descachado na ponta. Tava horrível. Minha mãe não deixava de jeito nenhum cortar. Quando ela viajou, eu passei tesouro em casa. Aí eu fui cortando. Eu me arrependo porque, assim, meu cabelo tava grande e dava pra eu doar. Isso eu queria muito. Nossa, é verdade. Eu não fiz isso também. Não pensei nisso. Eu não pensei na hora. Eu queria muito doar meu cabelo. Hoje eu olhei pra ela e falei, nossa, como eu queria ajudar, sabe, alguém. Mas foi por medo de eu levar um choque e não gostar. Mas eu nem tinha pensado em questão da doação. E fui cortando de pouquinho. Quando minha mãe voltou da viagem, eu falei, você não fez isso. Eu falei, eu fiz. Eu tava com o cabelo aqui. Meu cabelo tava aqui na cintura. E eu cortei aqui assim. Aí, quando eu cheguei aqui, que tava ainda liso aqui. Tava bem liso aqui nas pontas. Eu ativava bastante os cachos. E eu fui no salão cortar. Aí eu me leio e falei assim, não tira o comprimento, por favor. Por favor, sim. Gente, eu saí de lá o cabelo assim. Daqui, assim, ó. Meu cabelo batia aqui, mais ou menos assim. Saiu bem curtinho. Eu falei pra eu arranjar o melhor que o dela. Meu cabelo dá uma franjinha aqui, assim, ó. Mas ela tirou toda a química, né? Toda a química. Saí de lá meio que, nossa, meu Deus, eu tô sem cabelo. Nunca fui assim. Tô sem cabelo, tô sem cabelo, tal, não sei o quê. Só que depois eu olhei e falei, cara, tá super cacheado, tá o meu cabelo. É o meu. Tava virgem de tinta, virgem de química, virgem de tudo. Hoje eu só fico com a tinta, né? De química eu sou totalmente zerada, graças a Deus. Ainda tem gente que me preocupa por passar química. É, exatamente. Às vezes também. Você vai num salão só pra cortar o seu cabelo cacheado e pergunto se você não deu relaxamento. Nossa, eu não tenho paciência, não. É, é bizarro. Não, amor. Vou fazer o relaxamento aqui hoje e depois eu vou fazer de novo e de novo. Eu não quero mais me depender de química nenhuma. Meu cabelo não precisa disso. Entrar em transição e realmente assumir o nosso cabelo natural entra muito de frente com aquela questão de mulher tem que gastar pra se cuidar, gastar pra ficar bonita. Não é muito interessante que a gente pare de gastar tanto dinheiro no salão assim, entendeu? Então eu entendo que tenha demorado um certo tempo pra, digamos, ser mais aceito você entrar em transição capilar. Hoje em dia as pessoas monetizaram o cabelo natural de outra forma. Antigamente a gente achava muito produto pra cabelo liso. Era raríssimo a gente achar pra cabelo cacheado. Só tinham sempre os mesmos. Hoje em dia não. Tem muito produto pra cabelo cacheado. É uma variedade muito grande. Não, e o bom é que conforme as pessoas vão ganhando mais pessoas cacheadas, mais pessoas tendo transição e mais produtos disponíveis, mais cachadas na mídia, mais pessoas vão se dando essa chance que é de ter o cabelo que elas têm. Antigamente os produtos pra cabelo cacheado, quando tinham, eram tipo no cantinho e eram realmente um pouquinho mais baratos. Hoje em dia qualquer creme tá 15 reais. O mais conhecido eu acredito que era seda, né? Era. Seda era bem... Era seda marrom, lembra? Era marrom, verdade. Nossa! Nossa, faz um tempo. É muito legal, cara. E uma coisa que ajuda muito a gente a se fortalecer é buscar novas referências. Porque as nossas referências antigamente na TV eram só gente de cabelo liso, tudo mesmo padrão. Então é importante a gente procurar referência no Facebook, no Instagram. Além de perfis de meninas padrão, perfis de meninas também cacheadas, que dêem dicas. Não, eu adoro. É o que mais tem hoje em dia. Ai, amiga, tanta gringa também. Raiz Anika acha do Brasil também. Nossa, Raiz Anika. Foi ela que fez mudar a minha mente, sabia? Certo. Tu viu, assistiu aquele vídeo, é... Não Existe Cabelo Ruim. Aham. Ai, o vídeo Não Existe Cabelo Ruim da Raiz Anika, isso é muito bom. Vou deixar o link aqui na descrição. Porque realmente, cara, isso é preciso às vezes de um tapinha na cara, não é verdade? Infelizmente a gente ainda ouve, não é isso? De vez em quando, porque a gente tem cabelo ruim. Pra mim eu queria mais volume, deixa eu falar, mas eu não quero mais volume. Mas eu queria muito mais volume. Pra mim isso aqui é pouco. Então, amorzinha, o que eu posso falar pra vocês é... Eu estou super inspirada por cuidar ainda mais do meu cabelo depois que eu vi, né? Essa cor linda. Quero muito o cabelo estilo da Sabrina, gente. Vai chegar, amiga. Vai. Só porque o cabelo ainda vai ser mais fechadinho do meu. É. Olha isso aqui, gente. Ele é bem fechadinho, gente. Olha isso aqui. Ai, que lindo! É muito lindo. É muito fofo, né? Ai, eu acho muito fofo, gente. É verdade. É verdade. Amei essa Abrilha aqui. Amei! A gente tirou tanta foto dessa luz. Nossa, eu não tenho noção. Gente, tu não tem noção desse quarto. Pelo que eu quero um quartinho desse, eu vou me contactar. É engraçado, eu acompanho a Bárbara já há um tempo. Quando eu entrei aqui no quartinho, eu pensei, ai meu Deus do céu. E, amorzinhos, não se esqueçam que eu vou deixar o link do Instagram da Sabrina aqui embaixo, onde ela mostra como é que ela fez essa make. Bafo em mim. Nunca tinha usado uma make-a. Vai, tá lá, gente. Tá lindo, Belinda. Ai, eu amei, amei, amei. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostar, não esqueça de dar um joinha. Se inscrever aqui no canal e ativar as notificações pra toda vez que tiver vídeo novo, você receber. É, o nosso sininho. Não esqueça de visitar o Instagram da Sabrina. E é isso, amorzinhos. Muitos beijos pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.